Fala, galera! Hoje estou falando diretamente do paraíso da Costa Rica e vou te ajudar nesse vídeo a definir uma estratégia para sair do piloto automático. Pois é, o famoso piloto automático. Quantas vezes você se encontrou aí na zona de conforto não conseguindo sair daquela coisinha gostosa, daquele cantinho ali onde você sabe o que vai acontecer, você sabe o que esperar, está tudo ali caminhando como você consegue prever, mas isso aí é uma zona perigosíssima, porque quando você fica na zona de conforto você não cresce, você estagna, você não consegue expandir os seus limites, é justamente o linear ali da sua zona de conforto é que você cresce, naquele momento ali onde começa a ficar desconfortável, você começa a se desafiar, você começa a chegar no limite ali do que você já sabe fazer, do que você domina, seja na carreira, seja no esporte, seja no seu relacionamento, seja onde for, mas isso aí vale para a vida. E o piloto automático acontece porque você simplesmente se deixa levar e não se questiona mais, não se desafia mais, isso é muito perigoso para uma vida onde você preza pelo crescimento, pelo desenvolvimento. Então minha dica aqui é você se questionar continuamente, você sempre perguntar o porquê das coisas, você se perguntar se onde você está hoje está valendo a pena, será que a empresa que você trabalha, será que quanto você ganha, será que o projeto que você está envolvido, será que o relacionamento que você tem, será que os amigos que você possui, tudo isso está realmente gerando valor para você ou está sendo um contexto onde você consiga evoluir, crescer, ou você está estagnado na vida. Esse é um risco gigantesco que eu te peço aqui para trazer luz, para ter consciência, porque se você der mole, vai estagnar, se você der mole, vai ficar na zona de conforto, no piloto automático, no estilo deca-fagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Cara, isso daí não vai te fazer crescer. Então você precisa questionar tudo aquilo que os outros falaram que é certo, tudo aquilo que você fala para você mesmo, para as suas vozinhas internas aí, auto-sabotadoras, questionar o que a universidade falou para você que era certo, a igreja fala, seus colegas, seu chefe, enfim, está todo mundo aí, de certa forma, dentro desse grande sistema, dentro do piloto automático, se você também dançar segundo as regras, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Então a vida de alguém está diretamente relacionada à qualidade das perguntas que ela faz. Então aprenda a fazer boas perguntas. Se você começar a tentar buscar as boas perguntas e não simplesmente as respostas, você tem grande chance de começar a sair desse piloto automático, começar a buscar caminhos que talvez estejam ainda mais conectados com aquilo que importa para você, de verdade, e assim de repente você vai reinventar sua carreira, reinventar seu estilo de vida, começar a viver uma vida mais verdadeira, de acordo que é verdade para você, e você não pode comparar isso com ninguém porque cada um tem a sua própria verdade. Então fica aqui a dica para você sempre se questionar, sempre tentar expandir a sua zona de conforto, não tenha medo de fracassar, de cair ao longo da jornada, faz parte de te deixar mais forte, é lá onde você realmente vai aprender, e só assim você vai continuar crescendo e não vai estagnar na vida. Então é isso, galera. Espero que tenha curtido aí essa bela mensagem do paraíso, Playa de las Contas, aqui na Costa Rica. Se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário aí embaixo para a gente continuar essa conversa. Se você está afim de reinventar o seu estilo de vida, me segue lá no Instagram também, arroba iampeborras, porque eu venho falando muito aí de como você hackear a sua própria realidade para criar uma vida exponencial. Dá uma olhada aqui nos outros vídeos do canal, se inscreve, ativa as notificações, porque assim você não vai perder nenhum vídeo no futuro, é só badalar lá aquele sininho. E se você curte histórias de pessoas que conseguiram se reinventar, conseguiram moldar uma nova realidade, seja na sua carreira, seja no seu estilo de vida, dá uma olhada no meu podcast, Lifehacker Talks, que está em todas as plataformas aí, iTunes, Google e tal, só botar lá no mecanismo de busca que você vai achar. Beleza? Então, até a próxima.